Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Mulher fica com o rosto deformado após usar tintura de cabelo. Uma mulher viralizou na web após relatar uma situação, que ocorreu com o rosto dela. Teniel Bernard, moradora do sul de Idaho, Estados Unidos, decidiu fazer uma mudança no estilo, a jovem resolveu pintar o cabelo para dar um novo realce. Porém, o resultado que a moça alcançou, não teve nada de satisfatório, pois esse processo resultou em um inchaço, que acabou deformando seu rosto. Teniel teve uma reação alérgica ao produto, mas ela só notou o inchaço na cabeça dois dias após a aplicação inicial. A jovem relatou que a deformidade ficou tão exagerada, que foi necessário sua ida ao hospital, no entanto, a moça levou toda a situação com bom humor e resolveu usar as redes sociais para compartilhar a evolução da deformidade no seu rosto. A reação alérgica foi super aguda, e transformou de forma trágica a cabeça da mulher. Isso acabou chamando a atenção de algumas pessoas, que chegaram a comparar a moça com uma alienígena. A mulher recebeu uma medicação antialérgica e após uma semana a deformidade começou a regredir. Depois de todo o sofrimento, a jovem ainda foi curtir a cor do seu cabelo. A mudança de visual custou um tremendo susto, mas no final tudo deu certo. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau.